Olá pessoal, aqui é o Alucinado do canal Trends, hoje eu vou ensinar para vocês fazer um adesivo borboleta na gatilha de dedos, vou fazer ela na cor azul, vou tentar fazer ela com esse pincel chanfrado com duas cores, azul com branco, e vamos lá, moia metade na tinta azul e metade na tinta branca, e vamos fazer uma asinha, daí a outra a gente já faz meio inclinadinha para baixo, se você quiser ela mais colorida, você torna molhada de novo, agora a gente vai usar esse pincel aqui, vai fazer o corpinho dela, a barriguinha, a gente vai dar uma apertadinha e desce, e com o outro mais fininho, a gente vai usar primeiro esse paleta para fazer a cabecinha mais grossinha, e com esse pincel mais fininho, vou tentar fazer as anteninhas dela, se você preferir, pode também contornar ela de preto, vai ficar uma gracinha, pode dar umas puxadinhas de preto aqui, e vamos colocar a fleca com a torneia de preto, e vou pegando em cima do branco, e vou tirar as está minha borboleta se você preferir uma borboleta com flor vou dar mais uma dica que aproveitando a borboleta você pode fazer uma florzinha aqui embaixo dela faz uma bolinha você vai usar tinta branca vamos fazer uma florzinha branca pode ser de pinguinho pode ser de pétalas eu vou fazer a flor de pétalas aí você pode também fazer a folha vamos pegar um verde mais escuro e fazer as folhinhas dá mais uma contornadinha nesta pode colocar outra folhinha aqui finaliza o meio da flor com um pinguinho preto para dar uma fechadinha nela você pode também acrescentar uns pinguinhos para ficar mais delicadinha e aqui está meu adesivo flor e borboleta também se vocês gostaram deste vídeo meninas se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo com mais opções de desenhos um beijo até mais e aí e aí